Uma informação antes é que Silvio Santos, que nos deixou no último dia 17 de agosto, recebeu inúmeras homenagens nas redes sociais. Contudo, fãs tentaram visitar seu túmulo e foram impedidos. De acordo com informações do jornal O Globo, o acesso ao túmulo do cemitério Israelita do Butantã, em São Paulo, é restrito, pois o local é considerado sagrado e só permite a entrada de praticantes da religião judaica. O cemitério, inaugurado em 1953, tornou um importante local de cerimônia judaica, e o controle do acesso foi intensificado devido ao aumento na procura por visitas após a partida de Silvio Santos. Neymar é um dos jogadores mais queridos em todo o país, porém as últimas notícias a respeito do jogador é que a sua ex, Bruna Marquezine, assumiu um namoro com João Guilherme para todo o Brasil. Descartando todas as possibilidades de Neymar e Bruna Marquezine formarem um casal novamente. Já Neymar voltou com Bruna Biancardi faz alguns meses. Mas o assunto desta vez é que Gabriela Gaspar, que diz que Neymar é pai de sua filha, Jasmine Zoe, de 10 anos, essa garotinha que aparece na foto, ela parece ter muita certeza que Neymar é o pai de sua filha. Ela entrou com um processo contra Neymar para reconhecimento da paternidade, onde ela pede um teste de DNA. Ela também pede uma pensão de aproximadamente 160 mil reais por mês, além de pedir valores retroativos das duas décadas, que gira em torno de 20 milhões de reais. Para quem não sabe, valores retroativos são a pensão que Neymar não pagou para a garotinha, até ela chegar aos 10 anos, ele não pagou nada, o que ele não sabia. Isso segundo informou a colunista Fabio Viveira do portal Metrópolis. Gabriela Gaspar postou uma foto de sua filha quando pequena e postou uma foto de Neymar quando ele era bem pequeno. Ela comparou essas duas imagens de sua filha bem pequenininha e Neymar bem pequeno também, dizendo que parece com o pai. Isso mesmo, dizendo que sua filha parece com o pai. Corrigindo aqui, não é que ela disse que parece, ela deu a entender que parece. Além da comparação também, a foto de Mavia, como você está vendo na foto, e do lado a foto da Jasmine quando era pequena. Essas duas comparações, essas duas comparações de Mavia e Jasmine parecem muito, parecem muito, pessoal. Já ela postou isso em suas redes sociais. Muita gente falou que não parece, outras estão dizendo que parece muito. Mas no momento, ela aguarda o DNA a ser feito conforme a justiça decida. Já não tem data ainda para sair o pedido de teste de DNA, pois corre ainda na justiça todo esse processo. E deve ser feito na Hungria, onde ela mora. Mas eu quero saber a sua opinião. Nesta foto que ela postou em suas redes sociais, Neymar parece com a sua suposta filha.